Todo mês, por uma assinatura fixa, a Nerd ao Cubo te entrega uma camiseta e vários outros itens dentro de uma caixa com vários temas diferentes. Este mês, veio alguns itens muito legais. Primeiro, essa camisa linda e maravilhosa aí que vocês estão vendo. E outras coisas que vieram na caixa, como este bottom aí da Estrela da Morte. Um caderno do Pokémon de esquete aí com as folhas em brancas pra você fazer anotações, rabiscos e desenhos, se você quiser. Um porta-coisas do Mario, muito bonitinho e muito legal. E uma HQ aí do Senhor Milagre. Todo mês tem um tema diferente, o link tá aí na descrição se você tiver interesse em assinar Nerd ao Cubo. Corre e assina lá. De vez em quando aparece aí alguns jogos que tendem a ser banidos. No meio dessa polêmica toda aí de violência nos jogos, temos vários jogos ao redor do globo da história em vários países que sofreram algum tipo de censura ou banimento. Alguns por motivos tão bizarros quanto o próprio jogo. Outros alguns jogos simplesmente são normais, mas que foram banidos por algum tipo de motivo bizonho. Eu particularmente sou contra o governo banir jogos. Seja o tipo de jogo que for, eu acho que isso deve ficar a cargo da plataforma que ele foi lançada. Visto que em muitos casos, o banimento desses jogos não adianta em nada, porque eles continuam sendo comercializados ali, meio que no underground. E fora que alguns ficam até mais famosos devido às polêmicas que o governo cria banindo esses games. Porém, vamos falar aqui de jogos que foram banidos e que são bizarros, tanto quanto a forma que eles foram banidos. Mas também temos alguns jogos que não são bizarros, mas o porquê deles terem sido banidos foi meio estranho. Então vamos falar desses jogos aqui, beleza? Lembrando, eu não vou colocar jogos aí mais conhecidos que foram banidos. Eu decidi colocar alguns jogos um pouco menos conhecidos. Então vocês não vão ver aqui Manhunt, GTA, Mortal Kombat que já foi banido ou Postal, beleza? Então é isso aí. Deixa o like e se inscreve no canal se você chegou agora que não é inscrito e vambora. Vamos começar com o japonês aqui, né? Japonês tem umas bizarras que eu vou contar pra vocês, amigo. E temos um jogo aqui chamado Rayplay. E pelo nome, né, já dá pra ver que não é uma coisa muito interessante. Esse jogo, ele consiste nada mais nada menos que perseguir umas garotas e molestar. Eu não fui muito a fundo pra ver como que é a jogabilidade disso aqui, porque eu não me interessei. Mas parece, né, que você tem todo um procedimento de abordagem e você tem que molestar. Aí sim você vai conseguindo fazer coisas mais avançadas e assim abusar da menininha em questão, que é uma coisa bizarramente absurda e estranha. Eu não sei qual tara que o Japão tem com molestar pessoas em metrô, por exemplo. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece lá ou se só fica no campo da ficção. Eu espero que seja a segunda opção. Mas que sim, tem muitas coisas bizarras em relação a isso. E parece também que uma das personagens ali do jogo, ela é menor de idade. Então é mais uma dessas coisas de se estar aí por garotas novinhas ou com aparências de novas que a gente vê em muitas obras aí japonesas. E Rayplay aí foi banido de diversos países e abriu severas discussões sobre este tipo de game aí para as pessoas. E sim, é bem bizarrão. Outro game aí de forma bem louca é o Ethnic Cleansing. Esse jogo é muito bosta, tipo, graficamente a jogabilidade dele é muito criticada também. Ele é um jogo que foi feito para ou chamar atenção ou simplesmente para disseminar ódio por parte dos desenvolvedores. Que inclusive falaram aí que foram presos por serem realmente neonazistas. Então é muito louco. Então dá para ver o que saiu aí, né? Os caras já são retardados, faz jogo retardado. E Ethnic Cleansing, basicamente como diz o seu nome, é você matar judeus, negros e mexicanos. Basicamente é isso que você tem que fazer nesse jogo lixo. Você só tem que fazer isso e o jogo é um montuado de bosta, ruim pra caramba. E claro, foi banido a rodo aí. A crítica pegou pesado em cima dele e com toda razão, né? E aí, acabou que esse jogo foi banido da face da terra. Mas claro, né? Nem tudo é 100% banido na internet. Temos um aqui bizarro, que foi banido em vários países, mas que foi mais por causa da sua grande excessiva violência. E sim, ele tem umas coisas bem estranhas. É o Harvester. Esse game é feito estilo Mortal Kombat antigo, né? Que é com aqueles personagens em motion lá, que você vê que é atores reais. E é um jogo totalmente em point and click. Que conta uma história bizarra, com acontecimentos estranhamente bizarros, tipo isso aí. É, muito louco. Só que o principal motivo desse jogo ter algumas partes censuradas aí, foi por quê? Primeiro que tem momentos loucos que você pode matar crianças. O que por si só já é bem polêmico e muito estranho. Não é tanto de jeito que você não vê jogos aí que você possa matar crianças. Jogos violentes aí que você pode ter uma liberdade absurda, como GTA e Skyrim. Você não consegue matar crianças, nem tem crianças no GTA. Se eu não me engano, em Skyrim você não consegue bater nas crianças. E aqui não. Aqui você podia matar de uma forma bem violenta. Outra cena que foi bem censurada desse game aí, foi uma parte que as crianças canibalizam a própria mãe. E mostra assim, de uma forma bem que explícita mesmo. Se vocês procurarem, talvez você ache. Eu não vou mostrar aqui porque eu quero ser o mais friendly friend possível, por mais que esse assunto não seja tão friendly friend. Mas sim, isso aconteceu e tinha umas cenas muito loucas. Então, é meio que lembra aqueles filmes de terror bizarrão que a gente tem. Só que aqui no formato de jogo, para a gente em clique, talvez aí tenha muitos fãs espalhados por esse jogo aí, por causa que ele é bem bizarro. Um jogo aí brasileiro, né, que deu um pouquinho o que falar na época. Que foi banido, inclusive, aqui do Brasil, né. Que é o Bolsomito 2K18. O jogo é bem ruimzão mesmo. E basicamente você vai passar pelos mapas lutando contra as pessoas que tecnicamente são contra Bolsonaro. Então, vai ter aí pessoas relacionadas a um partido de oposição. Algumas figuras políticas, gays, lésbicas. E você desce o cacetada nesses personagens. O game é meio que um beat-up, escroto, mal feito pra caramba, cá entre nós. Bem ruimzão mesmo. Foi feito, inclusive, para ganhar uma grana, né. Que ele foi lançado bem pertinho das eleições mesmo. Se eu não me engano, acho que ele foi lançado uma semana antes aí das eleições. Então, foi justamente para surfar na onda e farmar alguns golds. O Ministério Público pediu para esse jogo ser suspenso e a Steam acatou. Só que antes de ser suspenso, eles ainda participaram da venda de final de ano, cara. E ainda conseguiram dar uma triplada para conseguir mais uma graninha. Muito provavelmente para pagar alguns advogados, né. Fato curioso é que no jogo, todos os inimigos vão para cima de você te bater. E você pode esquivar deles e não bater em ninguém. Mas os chefes é necessário meter a porrada, que são os inimigos políticos aí, do Bolsonaro. É um jogo estranho e que tem uma pegada sem ser muito interessante e não tem nem quase uma história. E que aí decidiu, né, o Ministério Público decidiu cortar da Steam. Outro jogo aí com uma pegada bem marromeno é o Hatred. Esse game aí, ele contava a história de um personagem que basicamente cansou do mundo e saía daí tocando terror, matando todo mundo. A principal crítica e o fato desse jogo ter sufrido alguns banimentos é que simplesmente o jogo não tem um motivo por você estar fazendo aquilo necessariamente. Diferente de jogos que são violentos, né. Mas às vezes você tem um objetivo, tem uma história por trás, tem alguma coisa doida por trás. Mas aqui não, aqui você simplesmente tem o objetivo de matar o máximo de pessoas possíveis, entrar em locais, casas, tiroteando, matando tudo e todos. É um jogo que eu joguei na época por causa da polêmica e ele é bem enjoativo. Então ele não é nem um jogo bom, fora ainda esse tema aí que ofuscou mais ele. Talvez, né, ele tenha sido conhecido justamente por esse tema, que deve ter sido a ideia do criador do jogo. Sofreu banimento aí em alguns países e é um jogo bem loucão aí da vida, com uma temática muito peculiar, muito aí sensível para alguns e bizarro. Beleza, agora vamos falar de jogos aqui que foram banidos por motivos bizarros, mas que não necessariamente são jogos bizarros, ok? E a gente vê como que o governo não tem muito conhecimento para poder dar uma canetada e banir jogos. Eu acho que isso aí tem que ficar a cargo da plataforma que for distribuída, como eu falei no início. E vocês vão ver aqui algumas dessas bizarrices muito loucas. O primeiro aqui da lista é um dos jogos que eu mais gosto, que é o Mass Effect. E sim, o Mass Effect foi banido na Singapura. Isso acontece pelo fato que no Mass Effect você pode se relacionar com os personagens. E isso não fica limitado apenas ao seu sexo. Então você pode meio que criar uma personagem feminina para transar com uma alien azul feminina. Olha que diversão! E a Singapura, o governo da Singapura, não achou isso muito legal. Então o Mass Effect foi banido lá justamente por essa relação lésbica com um alien. Sim, bizarro e estranho. Mas a Singapura conheceu por ser um governo ultra conservador aí e meio que explica a ação do governo aí. Banido esse jogo incrível, que por sinal é um dos meus favoritos, Mass Effect. E aí agora temos a China, um país que já é conhecido por altas censuras aí. Inclusive, alguns filmes famosos que vão pra lá, como os próprios Vingadores, sofrem um alto número de modificações para poder agradar o governo para assim ser exibido à população. E como a China é um mercado consumidor gigante, muitas das empresas grandes modificam seu conteúdo para se adaptar à China justamente para vender lá. E aconteceu um caso curioso com o game Football Manager de 2005. Esse jogo é basicamente um jogo de futebol, só que você não joga futebol. Você é o técnico que controla jogos. Tipo o Elifut, pra quem conhece aí. E acontece que na China ele foi banido por um motivo muito escroto. Que é pelo fato que ele reconhecia o Tibete e o Taiwan como países separados. E a China, eu acho que ela não considera isso. Ou ela acha que pertence ao território chinês. Eu não sei como que é geograficamente essa treta. Mas o fato é que a China reclamou disso e falou que vai contra a entreguidade territorial deles. E decidiu dar uma banida gostosa no game. Aí ninguém jogou Football Manager de 2005. E temos um caso semelhante aqui com o Brasil. Só que no Brasil as paradas é um nível acima. Porque brasileiro, além da justiça ser uma merda, ela faz merda também. Acontece que tem um game de RPG chamado EverQuest. E o jogo não tem nada de mais, cara. O jogo é inclusive considerado um bom jogo. Eu particularmente nunca joguei. Eu só ouvi falar desse game. Mas ele é um game com boas notas aí pela crítica. Então não deve ser um jogo ruim. É antigo. É um jogo de 2000. Só que ele foi banido aí por um juiz lá de Minas Gerais. Porque o game faz o jogador perder a moral e a virtude. E leva conflitos psicológicos pesados por causa das quests do jogo. Parece que as quests e as saídas de quests do jogo, você pode fazer coisas ruins ou coisas boas. E deve ter sido esse o motivo que o juiz fez isso. Agora, por que ele fez isso? Ninguém sabe. Eu acho que ele tava jogando o jogo e ficou puto por algum motivo. Porque o game saiu em 2000. E essa decisão do juiz só foi tomada em 2008. Tipo, oito anos depois que o jogo saiu. Qual é o sentido da vida pra isso? Por isso que eu falo que às vezes o governo aí tá um passo acima da idiotice. E decidiram banir o EverQuest. Porque sim. Então, e aí? Vamos banir oito anos depois no jogo que provavelmente quase ninguém mais jogava. E por último aqui na lista temos o Dead Rising. Quem já jogou Dead Rising aí sabe que o objetivo é você cacetar um milhão de zumbis na tela. Mas o governo da Alemanha meio que não curtiu isso não. Você pode, inclusive, jogar jogos violentos na Alemanha e matar outras pessoas. Mas matar seres que são humanoides e semelhantes a humanos não podem. Pelo menos foi isso que foi descrito antes do jogo ser banido. Ou seja, decidiram banir o jogo por matar zumbi. Tá bom. Ok, Alemanha? Parabéns, meu amigo. Vocês são demais. Que banimento aí. Muito bom e muito correto. Bani um jogo por causa de matar zumbi. Vai entender. Acontece essas coisas aí com o Stab. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem de mais algum jogo estranhamente bizarro aí que foi banido. E algum jogo bizarro aí que você já viu e jogou. Que você acha que talvez o governo se visse melhor e ia querer banir esse jogo. Deixa aqui nos comentários pra poder saber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.